O que era uma brincadeira de mau gosto virou caso de polícia. As autoridades americanas começaram a receber chamados e até escolas foram fechadas por causa das aparições. Então começou uma nova onda perigosa. Grupos se juntaram para caçar palhaços. Dezenas de pessoas foram presas e logo a moda se espalhou. Casos começaram a ser registrados no Reino Unido, no Canadá e aqui no Brasil. Este vídeo feito com um celular mostra um militar de Campo Belo, no sul de Minas Gerais, usando a máscara de um palhaço assustador. As imagens ainda mostram um rapaz dançando com um bastão nas mãos. O exército identificou o infrator e abriu um processo administrativo para apurar o caso. Neste outro vídeo, o aparecimento de um palhaço aconteceu em Belo Horizonte. As imagens tomaram as redes sociais. Mas afinal, andar mascarado por aí, assustando as pessoas, é considerado crime? Este tenente da polícia militar esclarece que não. O simples fato de usar uma máscara não é crime. Mas nós observamos que em algumas situações, como por exemplo, dias de aglomeração de pessoas, como dia de jogo, grandes eventos, uma pessoa que estiver usando uma máscara, ela vai estar levantando suspeita. Então, naturalmente, não é crime, mas vai ser sim alvo de suspeição por parte do policial militar.